Mortos em Mármore, de Edith Nesbitt. Tradução, Márcia Eloísa. Terceira parte. Não contei a Laura sobre a lenda dos mármores ambulantes, em parte porque uma história daquelas a respeito da nossa casa talvez pudesse perturbar minha esposa, e em parte, penso eu, por alguma razão mais oculta. Aquela não era uma história como outra qualquer, e não queria mencioná-la até passar o tal dia. Acabei esquecendo a lenda. Estava pintando um retrato de Laura com a janela de treliça ao fundo, e não conseguia pensar em mais nada. Havia criado um panorama esplêndido, composto por um poente em tons amarelos e cinzentos, e estava trabalhando com afinco. Na quinta-feira, a senhora Dorman foi embora. Na despedida, apiedou-se a ponto de dizer, Não se desgaste muito, patroa. Se houver algo que eu possa fazer na semana que vem, farei de bom grado. Deduzi, então, que desejava voltar depois do dia das bruxas. Até o último instante, Aderiu à ficção da sobrinha doente com tocante e insistência. A quinta-feira transcorreu bem tranquila. Laura mostrou notável talento no quesito bife e batatas, e confesso que os talheres e pratos que fiz questão de lavar ficaram mais limpos do que o esperado. A sexta-feira chegou. Este relato é sobre o que aconteceu naquele dia. Pergunto-me se teria acreditado se fosse alguém me contando. Vou escrever a história do modo mais breve e direto possível. Os acontecimentos estão impressos na minha memória. Não vou esquecer nenhum detalhe, nem deixar nada de fora. Lembro-me que acordei cedo e estava acendendo o fogo da cozinha quando minha querida esposa desceu, tão radiante e adorável quanto a manhã clara de outubro. Preparamos o café da manhã juntos e achamos a tarefa muito divertida. Logo, terminamos os serviços domésticos e depois que guardamos escovas, vassouras e baldes, a casa ficou bastante silenciosa. É impressionante a diferença que faz uma pessoa em uma residência. Sentíamos muita falta da senhora Dorman, independentemente de considerações sobre panelas e frigideiras. Passamos o dia tirando a poeira dos nossos livros e os arrumando nas estantes. Depois, jantamos uns frios e tomamos café muito satisfeitos. Laura estava, como se possível, ainda mais vivaz, alegre e meiga do que o habitual. E comecei a achar que um pouco de trabalho doméstico lhe fazia bem. Nunca tínhamos ficado tão extasiados desde que nos casamos. E o passeio que demos naquela tarde foi, acredito eu, o momento mais feliz de toda a minha vida. Ao virmos as nuvens escarlates empalidecerem aos poucos, ganhando matizes cinzentas contra um céu verde claro e as névoas ondulando sobre as sebes no pântano distante, voltamos para casa calados e de mãos dadas. — Você está triste, minha querida! Disse, meio de brincadeira, enquanto sentávamos juntos em nossa aconchegante sala de estar. Esperava que ela negasse, pois meu próprio silêncio tinha sido o epítome da felicidade completa. Para minha surpresa, ela disse — Sim, acho que estou triste, ou melhor dizendo, inquieta. Não estou mesmo muito bem. Já senti uns três ou quatro calafrios desde que entramos em casa. E não está frio, está? — Não, respondi torcendo para que não fosse um resfriado contraído pelas névoas traiçoeiras que pairavam sobre os pântanos ao entardecer. Ela disse que não parecia um resfriado. Então, após uma pausa, perguntou de repente — Você já teve pressentimentos ruins? — Não, respondi sorrindo. E mesmo que tivesse, não acreditaria neles. — Eu acredito, prosseguiu ela. — Na noite em que meu pai morreu, eu soube, embora ele estivesse longe, no norte da Escócia. Não respondi com palavras. Ela ficou fitando as chamas na lareira por algum tempo, em silêncio, acariciando minha mão com carinho. Por fim, se levantou, parou atrás de mim e, puxando minha cabeça, me deu um beijo. — Pronto, já passou — disse ela. — Como sou criança? Venha acendar as velas. Vamos tocar um desses novos duetos do Rubenstein. E assim, passamos uma ou duas horas felizes ao piano. Por volta das dez e meia, comecei a desejar meu cachimbo noturno. Mas Laura estava tão abatida, que considerei cruel encher nossa sala de estar com o cheiro forte de fumo. — Vou fumar meu cachimbo lá fora! Avisei. — Deixe-me ir com você. — Não, querida, não esta noite. Você está muito cansada. — Não vou demorar. — Vá para a cama ou vou ter uma doente para cuidar amanhã além do engraxe das botas. Eu a beijei e estava me virando para sair quando ela se atirou no meu pescoço e me segurou, como se nunca mais fosse me deixar. Afaguei o seu cabelo. — Vá, meu bem, você está exausta. O serviço doméstico foi demais para você. Ela afrouxou o braço e respirou o fundo. — Não, fomos muito felizes hoje, não é mesmo, Jack? Não demore muito lá fora. — Não vou demorar, meu amor. Saí pela porta da frente deixando-a destrancada. Que noite! As massas irregulares de nuvens sombrias e pesadas deslizavam intermitentes pelo horizonte, e névoas brancas e diáfanas cobriam as estrelas. A lua se engrava pelo mar agitado das nuvens, peitando as vagas e depois tornando-a desaparecer na escuridão. Quando, de vez em quando, o luar alcançava as matas, elas pareciam balançar, lenta e silenciosamente, na cadência das nuvens no céu. Havia uma estranha luz cinzenta pairando por sobre todo o local. Os campos exibiam o luzir sombrio que advém somente do casamento do orvalho com o luar, ou da geada com a luz das estrelas. Deambulei um pouco, sorvendo a beleza da terra serena e do céu cambiante. A noite estava completamente silenciosa. Era como se não houvesse nada lá fora. Não se ouvia o agito apressado dos coelhos, nem o gorjear dos pássaros sonolentos. E, embora as nuvens navegassem pelo céu, o vento que as transportava não desceu o bastante para fazer movimentar as folhas mortas nas trilhas da floresta. Para além dos prados, era possível ver a torre da igreja formando um contraste gris contra o céu. Caminhei refletindo sobre nossos três meses de felicidade, pensando na minha esposa, seus belos olhos, sua ternura. Ah, minha querida, minha adorada, naquele momento antevi uma vida longa e tão feliz para nós. Ouvi o relógio soar na igreja. Onze horas já. Virei-me para entrar, mas a noite me deteve. Não consegui voltar ainda para o aconchego dos nossos aposentos. Decidi ir até a igreja. Sentia-me inclinado a levar meu amor e minha gratidão ao santuário, onde homens e mulheres de outrora haviam depositado tantos pesares e alegrias. Olhei pela janela. Laura estava acomodada na poltrona em frente à lareira. Não pude ver seu rosto, apenas sua delicada cabeça e suas madeixas escuras contrastando com a parede azul claro. Estava completamente imóvel, adormecida na certa. Meu coração encheu-se de amor por ela, enquanto me afastava da casa rumo à igreja. Deve existir um Deus, pensei, e um Deus muito bondoso. Do contrário, como uma criatura tão doce e adorável poderia ter sido concebida?